O que vai, Chico? Essa é a Gangue Lex! Abre a coqueira! Quem não quer morrer sozinho, levante a mão! Levante a mão, hein! Vai, Chico? Vai, Chico? Vai, Chico? Solta a boletinha, que eu quero ver! Essa é a Gangue Lex! É Lex Luton! Todos os pais e amigos! Mais uma! Quem está bebendo, levante o recipiente! Levante o copo, levante a lata! Quem não está, levante a mão! Com o frigide! Com toda a vontade, assim, olha eu! Continua apaixonado! Chega agora pela vida! Vai querer ser desprezo! Brilho inspirado! Vamos brindar a presença de cada um! Tchim, 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 tchim! 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 Com o frigide! Com o frigide! Com o frigide! Tchim, tchim, tchim! Tchim, tchim! E deixou se o dele Nós fomos de olho! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Vamos nessa? Meus amigos o hang Vai para bebê Eu tô sopeiro de novo Meu amigo o hang Eu tava picando Para bebê Eu tô sopeiro de novo Meus amigos o hang Me tava picando Para bebê Meus amigos o hang Eu tava picando Para bebê Eu tô solteiro na baralha Ah, você tem que ir pra mentira Ah, você não, vamos lá É o Cláudio da Luz 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 Vai, a gente vem de sentar A gente se separa em conta E eu lembro da panacada Eu sou igual uma derr Com a minha banqueira Com a minha vida Deixa o povo falar Vamos cantar com graça Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu na sua Mas eu não vivo sem você E você não me senta Ela me conheceu na sua Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu na sua Mas eu não vivo sem você E todo mundo Eu não vivo sem você Ative sua esperança E eu sou o vagabundo Só quem é safado, levante a mão Assuma de vez Vai safadão, vai safadão É grande, 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 porra O prefeito azul Ele abraça, amém Vai safadão, vai safadão Quem tá preparado pra cantar aí embaixo Vai safadão, vai safadão, vai safadão Como é que você Canta aí, canta aí Além de não, nem coração não tem juízo Você não merece Você não merece Sai com o dedo, passou a desprender Jogou a nossa história no poço sem furo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Joga a mão em cima Não quer saber Não bate pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora assusta aí de camarote Eu bebi no gelo Eu bebi no gelo De vinho na lua Só do milhote E você de ponteira Se liga na geladeira Agora assusta aí de camarote Eu bebi no gelo Eu bebi no gelo Vai safadão, vai safadão Não é safadão, só do milhote E você de ponteira Se liga na geladeira Joga a mãozinha Vai, 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 vai Vai safadão Vai safadão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se você quiser roubar Trazer, vida, divertir Eu sou Prazer, vida, bem Eu sou Joga a mãozinha Me ensina A mãozinha Eu te dei a dor Foi só deu o meu coração Mas você voou Deixa a minha vida Deixa a minha vida Seixou Eu te dei a dor E só dei o meu coração Mas você voou Deixa a minha vida Seixou Vamos, vai Voou, voou A praia não morreu Sumiu pra se aventurar Voou, voou Doçando de galho Caio, agora quer voltar E aí É prioridade Pra descartar Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha bebida Bem longe Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha bebida Bem longe Eu sinto uma missão É uma via E se dá E se dá Para nós E nascer Vou dançar E te amo, salvo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sonha o braço e vai Uh, 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 uh Vai cantar E me perdiu E me perdiu É uma chuva E te falar É uma Escolher E me perdiu Se você quiser voltar E você não vai Não vai E me perdiu E você não vai Só não vai Só não vai Só não vai Sendo Só o tempo Da Comemorar Mas você Pra mim você não pode namorar, pra mim você não pode namorar Hoje eu vou beber até um dia a caminhar Vem pra minha mesa que hoje é um peitá Sua melodia nasceu É uma frase de Deus 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 Faz o seguinte Jogar Becca Aopers Oのは Seu Um rio Vamos ver aí. Vamos ver. Vamos ver.